Fala pessoal, belezinha? Marcel Viana aqui. Eu tô aqui pra conversar um pouco com vocês, com o coração bem aberto e dar aquele leve puxão de orelha com vocês. Pra vocês, em vocês, né? Muitos de vocês sempre comentam aqui as mesmas coisas e eu acabo lendo, sempre tento responder todo mundo. E tem uma coisa que eu vejo aqui demais nesse canal, que é o seguinte comentário. Poxa, Marcel, comprei o ukulele há dois dias e não tô conseguindo fazer nada. Poxa, Marcel, meu ukulele chegou hoje de manhã, eu não consegui tocar nenhuma música. Poxa, Marcel, comprei o ukulele, chegou na semana passada e até agora eu não consegui fazer nada. Pois é, pessoal, não é bem assim que a banda toca, sabe? Não é você comprar o ukulele, ele vai chegar na sua casa, você já vai sair tocando um tanto de música. Não é bem assim. Apesar do ukulele ser um instrumento fácil de tocar, ele exige paciência e é igual um relacionamento. Ele precisa de um tempinho todos os dias pra que você estude ele e consiga fazer as músicas, consiga fazer as coisas. Não é uma coisa que você vai pegar instantaneamente e já vai tocar. Não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Então, eu vou compartilhar minha experiência com vocês. Quando eu comecei a tocar, estudar música, né? Estudar de uma maneira mais séria, eu fui tocar minha primeira música depois de três meses que eu tava estudando, né? Então, vocês já começam a ver aí que, tipo, não foi tão fácil, né? E tocar, tocando de verdade mesmo, fazendo os ritmos, aquela coisa legal. Fui conseguir cantar minha primeira música, tipo, cantar e tocar mesmo depois de uns quatro, cinco meses. Não foi uma coisa tão fácil assim, não foi uma coisa simples que eu simplesmente já saí tocando. E não é uma coisa que exige dom e tal, é disciplina. Disciplina, força de vontade e é um esforço de todo dia. Não é uma coisa que você vai estudar dez horas no sábado e já vai sair tocando e todo sábado tocar dez horas. Não. Pega ali quinze minutinhos por dia, estuda todos os dias. Tá com dificuldade, pegou uma música, estuda aquela música. Vários dias, conseguiu tocar e você passa pra outra. Não tenta pegar cinco mil músicas ao mesmo tempo. Vai com calma, tranquilidade. Curta o momento do aprendizado, tá bom? Então, tente fazer um pouco que funciona. Isso daí que faz a gente crescer. Faz a gente evoluir. Não adianta, não adianta você pegar cinquenta mil músicas, sair pedindo cifras de todo mundo, um tanto de PDF, assistir um tanto de aula. Não. Faz o básico que funciona. Pega uma música, toca ela. Consiga fazer ela? Pega outra. Porque se eu pegou essa daqui, é difícil. A próxima vai ser mais fácil. A próxima vai ser mais fácil. E assim em diante. Quando você vê, você já tá tocando tanto de música. E às vezes as músicas que você achava difícil, vão estar fáceis. Por quê? Você foi um pouquinho de cada vez. Então, é uma conversa que eu tô tendo com vocês aqui, com um amor por vocês. Porque a gente tá vivendo num mundo tão imediatista, né? Que às vezes as pessoas ficam muito tristes com coisas que não deviam ficar tristes. Curta o seu aprendizado. Uma hora você vai tocar, vai tocar bem. Mas você tem que ter paciência. Você tem que estudar todo dia, tá bom? Então, fica aqui meu recado pra vocês. Quero agradecer muito a todos vocês que me acompanham aqui no canal. E vai comentando aí o que você quer de aula, o que você quer de conteúdo aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. Tem um link aqui legal pros meus conteúdos exclusivos aqui na descrição. Tá aí. Por favor, apoie meu trabalho também e compartilhe aí, tá bom? Todo amor do meu coração, aceita essa sugestão que eu dou pra vocês, tá bom? Muito obrigado e até mais. Obrigado.